Olá, você que é recreense, deve ter ouvido falar nesta música que fiz chamada Lua Nua. Eu digo isso porque ela foi veiculada na Globo num show que seria na exposição em recreio. A Marília Gabriela falou sobre essa música dizendo Lua Nua. Portanto, se você não ouviu a música, você ouvirá agora. Desde já, muito obrigado. Ah, já ia me esquecendo. Se você abrir o Google na internet, você verá boates, restaurantes, casas comerciais, tudo com o nome Lua Nua. Acredito que tudo isso partiu da minha música, que certamente muita gente conhece. Sendo assim, dê o seu like. E mais uma vez, muito obrigado. Lua Nua Lua Nua Aquela estrela eu vou pegar pra lhe dar, pra lhe dar. Lua Nua E esta canção eu vou fazer, pra lhe ter, pra lhe ter. Lua Nua, Lua Nua, menina, você sempre encanta a gente no canto. Lua Nua, Lua Nua, menina, você sempre a gente ama da cama. Lua Nua Lua Nua, Lua Nua Lua Nua Seu São Jorge tem que estar, a me guiar, a me guiar. Lua Nua Seu Clarão tem que estar, a me guiar, a me guiar. Lua Nua, Lua Nua, Lua Nua, menina, você sempre traça a minha raça. Lua Nua, Lua Nua, menina, você sempre traça a gente na praça. Lua Nua Lua Nua, Lua Nua, noite é sua, noite é sua, 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 com meu suor. Sua, 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 comigo e só Lua, 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 lua Lua, 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 lua Lua, 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 lua Amém.